Opa, hora boa essa, lanche da tarde. Você sabe que tem gente que diz que fruta não se come no inverno? Pelo amor de Deus, você não sabe o que está perdendo. Ainda mais melão rei. Este sim é o rei de sabor. Não importa qual seja o melão rei que você vai escolher. Pode ser qualquer um, porque estão todos maduros. Eu vou virar aqui para você ver. Nessa tirinha já vem especificado justamente isso. Estou maduro. O que quer dizer? Que ele está no ponto certinho para consumo. E como que acontece isso? Vou te contar. Enquanto eu vou comendo o melão. Acontece o seguinte. Todos os melões aqui do melão rei, eles amadurecem no pé. Não existe aquela história de amadurece fora do pé. Não fica tão saboroso. Por isso que melão rei tem sempre a mesma característica, sempre o mesmo sabor. Comprou uma vez, ele vai estar sempre do mesmo jeitinho. Sabe o que é melhor? É que você não só pode, mas você deve se acostumar a consumir as frutas também no inverno. Fruta tem que fazer parte da vida da gente em todas as estações do ano e no inverno mais ainda. Que é uma oportunidade legal que a gente tem de ingerir nutrientes. E o melão rei, você sabe, é cheio de nutrientes. E mais, deixar de ingerir comidas calóricas e assim perder peso também de um jeito muito mais saudável. Com o melão rei. Sem falar que é uma delícia, né? Hum, pra criançada, faz como os meninos fazem pra mim. Hum, vamos. Corta em bolinha. Come um palitinho. Hum, tão gostoso. Tão suculento. Hum, e ótimo. Hum. Criançada vai se acostumar com coisa boa. O melão rei. Ah, onde você encontra? Supermercados, sacolões. Nos melhores. E exija. Melão rei é o rei do sabor. Só melão rei tem essa tirinha escrita sou o rei. Se está escrito sou o rei, é melão rei. Aproveite. Este é o melhor. Hum, vou levar. Muito bom. Pra onde eu vou agora, meninos? Pro intervalo? Que bom. Então vou pro intervalo. Volto com o Eli Corrêa daqui a pouco. Assim que terminar os meus melões. Até já. Hum.